E aí, meus assadinhos assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay. E meu povo, é o seguinte, voltamos aqui novamente com nossa série em Cyberpunk 2077. Bora lá, vou acabar de sair aqui do quarto, porque tivemos uma conversa muito séria agora aqui, hein? Com a filha do Saburo, Arasaka. Arasaka, isso aí. Vamos que vamos. Bora, só que agora eu... Ih, mano, o V tá zoado, hein? Ah, Johnny! Tu não morreu ainda, meu amigo. Ih, parece que a coisa ficou mais feia, hein? Já começamos o episódio aqui com a situação bem complicada. Pessoal, é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games, hein? Deixa o like, deixa o like. Esse cheiro é de marizia. Levanta, a vista de Pacifica é linda nesse horário. Mites. Quase morri naquele ataque. É, quase. A gente tá em Pacifica? Que prédio é esse? Um hotel antigo, Pisto e Sofia. Somos os únicos hóspedes agora. Queria te mostrar uma coisa. Vem cá. Vi a pseudo-endotrizina na tua mão. Não dá pra funcionar nesse corpo sem ela, né? Cara, ainda acho que lá no fundo você queria se livrar de mim. Desistir dessa puta de uma vez. Tá muito ruim, cara. Caindo. Que isso? Você queria tomar a pílula? Relaxa esse cromo. Se eu quisesse tomar o controle, já teria tomado há muito tempo. Ô, louco. Caramba. Ah, vou falar que eu acredito, vai. Relaxa esse cromo. Vamos dar essa moral pra ele, vai. Não merece, não, mas vamos dar. Passa por aquela janela. Eu acho que dá. Eu acho. Eu pensei que era... Que a gente estava aqui hospedada. Nossa, você tá zoado, hein? Não conseguiu nem pular a janela direita. Tem um esconderijo bem onde eu tô. Abre ele e esvazia. Aí sim, Johnny. Boa. Que isso? Isso é seu. Era. Agora é seu. Tá me dando isso por quê? Imagina que estamos no mesmo pelotão, lado a lado, numa guerra. Você tomaria uma bala por mim? Pergunta idiota, né? Claro, né? Que pergunta idiota. Que é do mesmo corpo? Não. Eu tomaria, sim. A escolar era de um homem que sacrificou a vida por mim no México. Fiquei pensando no nosso impasse. Sendo bem sincero, não vou te causar mal nenhum. Quando chegar a hora, vai ser a minha vida pela sua. Vou aceitar a morte de boa. Escolar é a minha promessa. Tá bom. Ele é muito arrogante, né, mano? O corpo sempre foi do V, cara. Tem ideia melhor? Ainda não, mas eu tenho um pedido. E que é? Adam Smasher. O filho da puta que me fodeu. Tô cagando pro que aconteceu comigo, mas ele tem que morrer e ser jogado no lixo. Pode deixar. Pode deixar. Eu quero treta. Eu quero que a Rogue vá junto. Tá. É bem importante pra mim e bem importante pra ela. Não sei se a Rogue é sentimental. Tu disse que ela é meio escrota hoje em dia e já faz um tempo. E faço ela lembrar de algumas coisas. Você vai tomar as pílulas da Mist e eu vou resolver isso tudo. Tá. Não sei se gosto desse plano. Tu sabe disso, né? Vou bater um papinho com a Rogue sobre o Smasher. Enfim, prometo. Preciso saber exatamente o teu plano. Ele quer se transificar um pouquinho no contato, no corpo dele. Aí, Satanás me expulsou do inferno e resolvi dar uma passada. Eu só preciso falar do Smasher. Solta forte ali. E falar sobre a nossa época, molezinha. Tem que pensar direito. Beleza, valeu. Isso é importante pra mim. Eu vou pensar, não sei. Só leva pra Afterlife e me dá o controle rapidinho. Só isso. Tô melhor. Vambora daqui. Ainda tô sentindo um remorso no teu coração. Eu duvido que vai passar. Olha. Sério mesmo. Eu não sei, cara. Tô meio em dúvida. Se eu vou dar o controle pra ele. Um bom lugar pra morrer. Só não hoje. Eu, seriamente. Eu não sei se ainda é viável dar o controle pro Johnny, não. Ué. Piscada aqui. Sei não, cara. Ele falou que é rapidinho. Mas você sabe, né? Você é um cara que a gente pode confiar muito. Tô ainda não. Ainda tô meio assim em dúvida. Se não quiser deixar eu voltar. Meteu o louco. Esse roqueiro é maluco, mano. Já sabe que ele é doido, né? Deixa eu ver. Eu queria analisar antes da gente continuar nas missões todas aqui. Se não tem nenhuma missão capanã principal aqui pra gente fazer, né? Vamos lá ver nosso diário? Simbora. Até. Essa aqui é a da DLC, né? A Phantom Liberty. Que eu vou deixar pra depois. Com a Mystic. Um monte de serviço bônus ali. Deixa eu passar aqui tudo rapidão. Opa, não. Foi errado. Eu acho que tinha alguma coisa com ela. Só não lembro. Será que a gente já fez tudo com ela? Não é possível. Aqui, ó. Uma aqui, ó. Hum, boa. Vamos fazer essa aqui tá 6 quilômetros? Tá de boa a gente fazer. Tranquilinho. Vamos pegar aqui. Isso aqui é uma missão que os inscritos pediram aí. A gente vai fazer um pouquinho mais pra desenrolar um pouquinho mais com a história com ela. Antes da gente continuar, né? E ir pros finalmentes aí do game. Pra não focar só nas partes finais, né? Precisa fazer um pouco da secundária. Senão a gente não vai ter o que fazer. Vai zerar o game. Vai acabar a série. Vamos deixar um pouquinho a série mais completa, tá? Simbora, meu povo. E outra coisa, né? Importante. As missões secundárias desse jogo são muito interessantes, cara. Até onde eu me lembro aí. Tem muita... Eita, lasqueira. Tem muita coisa legal. E a maioria eu não fiz. Porque quando eu zerei pela primeira vez... Só zerei, mano. Só peguei as principais, zerei e ponto final. Não fiz mais nada. Então eu sei que tem muita coisa interessante aí pra gente fazer ainda. A gente vai descobrir. E isso porque a gente ainda não pegou até... Ai. Nossa. Nossa, vocês viram que quando ele tá caindo da moto, muda pra câmera em primeira pessoa? Não tinha que reparar nisso. Isso porque quando ele... Quando a gente começar a DLC... Aí sim, meus amigos. Se prepara. Se prepara. Porque vai ter muita coisa pra gente fazer. Muita coisa pra gente ver. E muita coisa pra gente descobrir. Principalmente isso. Porque eu... Não sei vocês. Mas eu não joguei a DLC, tá? Vai ser meu primeiro contato. Então fica aí no canal. Curte a série. Deixa o like. Deixa o seu comentário pra mim. Saber que você está assistindo. Está comigo aqui. Simbora. Epa. Aqui. Viradinha. Pra direita. Como eu falei pra vocês. Esse daqui é o melhor momento pra jogar Cyberpunk. Sabia? Porque o jogo tá muito bom, cara. Tudo bem. Teve umas travadinhas ali. Mas, ó. Eu tô... Gravando e jogando no mesmo PC, tá? Eu não tô gravando em outro PC. Então, aí. Você sabe, né? Vai dar umas travadinhas mesmo. Não vai ter jeito. Isso é normal. Agora eu espero formatar meu outro PC. Porque eu tenho um outro PC aqui. Eu espero formatar. Só que eu preciso formatar ele urgente. Ele tá meio capenga. Depois que eu formatar ele, assim. Aí eu vou conseguir gravar nele. E deixar esse PC só pra rodar o game. Ficando uma qualidade melhor. Só que não tá ruim. Ai, meu Deus do céu. Eu tive que entrar aqui porque o carro ia bater em mim. Não tá numa qualidade ruim, né? Acredita aí que vocês estão conseguindo acompanhar bem. Ó. Matinho. Aí. Acelera aqui, querido. Vamos que vamos. Nossa, é longe, hein? Ô, louco. Seis quilômetros aí. Rendeu, cara. Rendeu. Acho que eu tô acelerando aqui na minha moto, né? Aí é ficando de noite. O trânsito vai ficando carregado. O pessoal voltando. Ai. Peguei o caminho errado. O pessoal voltando pra casa. Pessoal voltando pra casa depois do trabalho. Uma sexta-feira. Um dia cansativo. Tá todo mundo esgotado. Estressado. Aí o trânsito fica sobrecarregado. Ó a lua lá. Ó a lua. A lua de Night City. É... Em questão de ambientação. Em questão de mundo. É... O Cyberpunk tem um mundo muito bonito, cara. Muito bonito. Eu adoro o mundo. Daqui que fizeram nesse jogo. Tudo bem. Falta um pouquinho mais de vida. Mas eu descobri uma coisa interessante. É... Em questão de ter mais NPCs. Ter mais pessoas rodando isso daqui. Depois dessa atualização que teve. Virou uma opção no jogo. Você pode... É... Tirar. Aumentar. Ou diminuir a densidade da população. Da... Do jogo. É claro que quando você aumenta a densidade da população. O jogo vai ficar mais pesado, né. E aí você precisa de um PC. Ou do... Do console mesmo. Pra rodar. Com a qualidade boa. Tem isso, né. Mas... Se você aumentar um pouquinho da... Da... Das pessoas no mundo. Eu fico um pouquinho mais vivo, né. Fico um pouquinho... É... Você sente que a cidade é um pouco mais viva. Só que... Eu acho que, por exemplo. Né. Igual o Red Dead. O Red Dead. Só tem muita gente. Você só encontra muita gente. Nas cidades, né. Tudo bem que é um outro tempo e tudo. Eita, caramba. Os caras estão atirando em mim, velho. E... Você só encontra muitas pessoas nas cidades mesmo. E nessas cidades... O jogo roda liso. Roda bem de boa. Mas... Não é por isso que o jogo é vivo, né. Porque todo NPC meio que fala com você. Todo NPC meio que interage. Então não é só a quantidade de pessoas que... Que torna um jogo vivo, né. Tem outros... Tem outros assuntos que tornam o jogo vivo. Aê, fia. Cheguei. Que bom que você tá aqui. Cheguei. O que que aconteceu? Diz aí. Fala aí. Os espectros levaram o Saul. É nada. Os jacu saíram por aí com uma patrulhinha e não voltaram mais. Eram os espectros mesmo? Eu andei urubu servando no acampamento deles. Urubu servando. Boa. Boa, Panan. Você explicar, mas... Sabia que podia contar com tu. A gente é tu, Tchum. Sempre, Panan. A gente é Tchum. Não precisa nem pensar duas vezes. Você toma cuidado, senão eu acredito. Aí você não se livra mais de mim. Eita. Não. Não tem problema, não. Sei da sua boa vontade, mas você não recusaria. Um dos melhores fuzil de precisão da costa oeste. Não. O grade da Tectrônica. Você já viu ele trabalhando. Vai ser ele a gratidão dos Decaldo. Boa. Ah, maneiro. Com um trabuco maneiro desse na mão, tiro vira-bomba. Vamos. O Mitch vai lhe falar dos detalhes. É. Tamo ganhando a confiança aí, né? Vocês estão vendo. O que era que eu ia comentar com vocês? Isso é interessante. A gente pode ir... Olha lá. A gente pode ter a relação entre os personagens, né? Depende do caminho que você quer escolher. Deve de estar atrás do Saul. Deixa pra lá. Opa, não. É sério mesmo? Você tá querendo fazer isso mesmo? Alguém tem que fazer. Falta é parafuso nessa sua cabeça, viu? Alguém tem que fazer. É. Alguém tem que fazer. Não tem jeito. E aí parece que ela tá desenrolando. Tá desenrolando. Ela tá gostando, né? Vim aqui ajudar ela. Tá precisando. A gente ajuda. A gente ajuda. A gente ajuda pra ele me encontrar aqui. Ele vai tá aqui já, já. Tá. Ninguém falou de buscar ajuda externa. Nós vai precisar de toda ajuda que puder. Apoie-se no carro. Tá. E como você quer fazer? Pianinho. Um confronto aberto ia ser suicídio. Tá. O Meet tá no reconhecimento. Você vai de fininho no acampamento dos Espectro. Eu cubro o C. Pra ir na sua ordina, dois tá ótimo. Não é que eu não queira ir bagunçar a cara daqueles Rafa em todo. É só que... Olha em volta. Os últimos ataques mataram quase metade do grupo. Nosso suprimento tá preso fora do Reno. E nosso equipamento... Nem se fala. Nós tá num mar de merda que dá gosto. Não sei se nós vai achar de mão beijada uma boia pra não afundar de vez. Não, não vou falar nada. Não vou falar nada. Esperar juntar nossas forças. Não vou questionar eles, não. Você pode não responder algumas perguntas. Olá, o Meet. Às vezes ficar calado é melhor. E aí, Meet. E aí, Meet. Mandei um drone voar em cima dos Espectros. Mortar de olho vivo neles. Quer dar uma bizoiada? Bora ver o que tem aqui. Os Espectros... Deixa eu ver. Não veem ele, não. Camufragem. Tá. Mas isso chupa a bateria igual o Sulkin. Então anda logo. Tá bom. Esfincaram um pé numa usina de cimento abandonada com equipamento pesado. O melhor nome pra ele seria a Gafanhotada. Eles vão voando por aí, tira tudo que o lugar tem e vai embora. Tá. Tem um cara ali. Espectro franco atirador. Tá vendo o muro? Eles botaram os equipamentos de segurança meio véi. Tá. É grátis. É meio véi mesmo. Pelo jeito estão querendo ficar mais tempo. Por que que será, hein? Não sei. Ninguém tá sabendo, mas eu acho que um dos motivos é o Saúl. Tem alguma coisa ali, né? Outro cara aqui. Aqui. Tá. Que isso? Tem aqui de combustível explosivo. E ele ainda tá lá. Vamos achar um jeito de entrar. Tá bom. Uma vigia deve estar ligada com o resto do acampamento. É a nossa entrada? Talvez. Mas também deve ter umas brechas no muro. Uns lugares pouco vigiados. Tá. Aqui dá pra subir. Aqui um portãozinho ali. Não sei se está aberto. Um cara ali. Vamos destacar tudo. A gente fica mais de boa depois. Sabendo tudo que tem aqui. E falou que a bateria ia acabar, mano. Mas tá mó de boa, cara. Mó de boa. Tá vendo as marcas de pneu? Tô. Marca de pneu. Tavam transportando carga pesada. Tá. Verdade. O que? O que será? Deve ser equipamento. Ou então o Saúl não é o único prisioneiro deles. Tá. As marcas vão até o caminhão. Consegue escanear? Deve ser onde estão prendendo o Saúl. Será? Parece uma prisão mesmo. Ali o prédio principal. O Saúl deve estar lá dentro. Será? Será? Cidureza. Tipo procurar um diamante numa tempestade de granizo. Hum. Suprimentos. Se já não desmancharam tudo aqui pra pegar peça, deve dar pra acessar a rede de câmera. É só achar a sala de controle. Boa. Pô, não é muito esperta também, né? Ô mulher esperta. Vai achando só porque ela é caipira aqui. Ela não é esperta. Ali, ó. Deve estar ali, ó. A passagem vai da garagem até a estrutura principal. Tá. Beleza. Então deve estar ali, ó. Dentro daquela casinha ali, né? O controle das câmeras. Será que dá pra usar o drone? Pra controlar? Bom, agora já sabemos o que nos espera. Bora. Tá tudo limpo? Tá. Tudo de boa. É. Vamos resgatar o Saúl. Perfeito. Nietzsche, tudo pronto com o furgão? Eu fiz o que... Pô, dá uma volta. Não fez o que deu, não. Fez o que deu. Vamos botar fazer o que aí? Nada, né? Não sei de ver. Rolando, né? É... Eu dei uma improvisada, sabe? Bom, vai ter que dar certo, né? Vai. Se não der certo... Espera aí, Cadim. Tem mais uma coisa. O quê? Se você achar que Saúl ainda tá vivo, vai precisar disso aqui, ó. Superjet alterado. Dose Cavalá. Vai dar aquele gás no coração do cabra. Ah, boa. Assim espero. Não daria pra carregar ele nas costas. Então, todo mundo pronto? Vê, você vem comigo? Ah, claro. Eu vou com você. Tá, então você dirige. Aham. Eu dirijo? Eu vou ter que ajustar a minha mira aqui. Boa. Olha, até que fim, hein? Até que fim. Já ia entrar no passageiro. Já tava quase indo pro passageiro. Sempre ela gosta de dirigir. E... Já tá tomando confiança, né? E, tipo assim, tem muita conversa. Quando é o carro... Aquele outro que é o carro dela mesmo. Ah, tipo, nem pergunta se ele quer dirigir nada. Ela já entra no motorista. Já é. Aí. Tá dando moral. Já deu bom moral pro ver. É sua ver. É sua. Tá fazendo... Ajudando a mulher. Sim. Ainda não acredito que ele deu mole de raptarem ele. Se fosse outro... Mas o saludo... Tu mesma diz que ele não tá em forma como antes. Sim. É, mas... Passou um monte de civil pela fronteira. No meio do bombardeio. Sequestrou o tanque da Petroquem. Abri as válvulas. Botava um monte de máquina pra acomegar no deserto lá dentro. E dava um show pros garotos. Esse é o saludo em Andes. Hum. Todos têm seus ídolos. Eu sei. Mas é que... É que... Ixi. Olha, eu não sei não. Se o cara era, tipo assim, tão bom do jeito que ela tá falando... Como deixaram sequestrar ele assim, né? De uma maneira tão fácil. Será que é alguma enroscada? Tá vendo aquilo? O quê, mano? Tempestade do capeta. Cadê? Merda, hein? Ai, merda pra mais... Ali. Nossa. Fazer tudo rapidinho. Meu Deus do céu. A tempestade vindo, moleque. Tá. Vamos passar o plano de novo. Você entra nos espectros igual raposa do galinheiro. Mas com a boiazela. Temos que esconder o carro. Para do lado do rochedo. Tá. Vixe, mano. Sei não, hein? Tá. Saindo. Vou me empolerar num lugar e ficar de olho. Tá. Então você se cuida lá embaixo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. É, vamos ter que ir, mano. Eu acho que não vai dar pra invadir muito de boa assim, não, tá? Eu acho que... Eu vou tentar, tá? Se não der... O stealth desse jogo não é tão legalzinho assim, não, né? Tentar por ali, que eu já vi um esquema ali de subir lá do outro lado. Cada vez que eu tento alguma coisa no stealth, dá ruim. Os caras me veem muito rápido. Também não sei se o meu personagem está bem upado pra isso, né? Tá. Tô na posição. Tô te vendo. Tá. Boa. Não dá pra quebrar a seca. Dá pra subir ali, será? Olha lá. O cara já me viu. Mutei o nível. Ah, será que dá pra entrar por aí? Ah, dá pra entrar por aí. Eita. Fiquei atrás da grade, meu Deus. Deixa eu ter que fechar, mano. Aí. Saiu. Não tava saindo, não. Mas é burro, né? Fechar a grade assim também, né? Eita, mano. Esse túnel aqui, hein? Vamos que vamos. Pela parte de baixo. Olha, dá pra ter vindo aqui sem ter alertado aquele cara. Acho que eu achei um jeito de me infiltrar. Ótimo. Esses tronchos não são tão espertos. Vamos lá. Será que a gente consegue encontrar o humano sem chamar nada de atenção? Não sei, hein? Ixi, usar habilidade não dá. E agora? Não tem essa habilidade técnica aqui não. 11 que precisa, cara. Inclusive, deixa eu ver como tá aqui. É... Meu personagem. Quem sabe não evoluiu um pouco, né? É, não. Não evoluiu nada. Tá bom. Ó, evoluiu pra 11. Caramba, que cagada. Quer ver? Acho que agora vai dar bom. Olha lá. Mano, que cagada. Evoluiu pra 11 certinho no momento que eu queria, cara. Nossa, que sorte. Que sorte, cara. Aí, garoto. Boa. É o que eu precisava. Nunca mais... Boa. Nossa. Vai ser de boa, sim? Charuto? Que doido. Calma, Saúl. Eu tô aqui com a Panam. A Panam? Mas... Ela foi embora. Ixi. Não pra sempre. Vamos te libertar. Vai, usa o bagulho nele. Eu me lembro... Aquele mercenário. Tu tá só a capa. Isso aqui vai ajudar. Boa. E aí, como ele tá? Melhorou. Já dá pra mostrar meu sapateado. Ele vai viver. Agora, tira o cofino daí. Se embora dessa porra. Bora. Tô ficando o motor. Tô chegando aí. Calma, calma. Passou pelos guardas de prodidão? Eu não. Se a gente conseguir passar na surdina, a gente pode sair sem disparar nenhum tiro. Aí, ó. Alô e disse. Deve ter uma saída direto daí do porão. Tem. Ah, por onde eu vim? Vem. Aí, ó. Por aqui já era. Caramba, essa habilidade técnica foi top, hein? Sem dar nenhum tiro. Ah, é nada. Será que vai ser tão de boa assim? Se for tão de boa, essa é a primeira missão que a gente concluiu. 100%. Qualidade. Se ela parar o furgão ali, já era. Eita, tempestade, velho. Caraca, mano. Vem, mano. Vem, Saúl. Vem, Saúl. Caraca, tempestade. Ar fresco? Bota ar fresco nisso, filho. Aê, já era. Já vai dirigindo agora? Bora. Aê. Só meter marcha. Essa tempestade vai camuflar. Ninguém vai ver. Pular viagem. Vamos pular viagem. Tranquilidade, hein? Você tá vendo aquelas casas? Vamos esperar lá dentro. Tá. Eu me alembro desse lugar. Por enquanto deve estar seguro. Já lembra? Tá bom, então. Pra dentro, anda! Pra dentro. Bora. Nossa, ia ser da hora também se fosse na trocação de tiro. Porque, mano, essa tempestade aqui... Boa. Tô com fome, não. Acabei de engolir uma roupa de aranha. Mais escuro, né, mano? Nossa. Parece que vamos passar a noite aqui. Tá muito escuro. Ia ser bom se tivesse luz, né? É. Você me ajuda a procurar a ver. Eu vou... Ajuda. Porque tá, mano, muito escuro. Olhar no espelho, não. Caixa de distribuição. Isso aqui é daqui? Aqui, ó. Já era. Aê. Aê. Não tá lá essas coisas? Vai ter alguma coisinha aí. Boa. Tô, tô encarangado. Uhum. Tentei ligar o aquecedor, mas não consegui. Você pode olhar. De repente, você dá o toque. Tá. Tá comigo. Você podia olhar o fusível lá fora. Talvez esteja solto. Tá. Se for isso, dá uma mexida nele que eu acendo esses peluncas aqui. Tá bom. Sai daí. Ô, enroscou aqui. Não quer ser não. Tá. Só um minutinho. Tá, vamos lá. Eu ia reclamar ali, né? Mas não, não vamos entrar em conflito, não. Vamos fazer a... Deixar ela de boa. Já era. Aí, ó. Nem deu treta. Só tinha escapado o bagulhinho ali. O breguete do breguetes. Arrê. Tá vendo o que eu tô vendo? A validade é de antes da última guerra. Tomara que não tenha virado veneno. Hoje foi nosso dia de sorte. Sorte? Escolheu bem a palavra. Ih, senta que lá vem seu irmão. Ixi. Ó, você é seu irmão. Mas nós precisa prossear. Ih, mano. Esses espectro, cuzão. Isso não devia ter acontecido. Ah, ele vai querer se vingar. Eles queriam tudo. Não vai dar bom. O localamento, nós rota. Ponto de descarga. Se ele soubesse o estado que nós dá, um ou dois ataques. Não é hora pra isso. Cês tão mortos. Acho que você tem razão. Não vamos conseguir enfrentar os Raffens só nós. Então você ia vender nós pra biotécnica? Vê, diz pra ele que é uma aposta de uma ideia. Eu concordo com a Panam. A ideia é bem merda mesmo. Ele vai ficar bravo. Como você pode saber disso? Lembra dos Bakkers? Não tô lembrando. Exatamente. Se juntaram a nação cobra e aí, puff, evaporaram. A força dos Aldecaldos sempre foi a independência. Deixa isso pra lá. Vai rolar o que rolou com o meu clã. Ou pior, porque a biotécnica não é a nação cobra. Tá. Obrigada, Vê. Eu não podia dizer isso tão bem. Boa. Mais uns pontinhos. Algumas. Que nem qualquer família. Passado é passado. Mais uns pontinhos. Se você quiser voltar, vai tá todo mundo te esperando de braço aberto. Mais umas coisas tem que mudar, Fraga. Não dá mais pra furar a fila toda. Ih, tava demorando. Quer saber de uma coisa, mulher? Nós vai ter muito tempo pra esganar uma ou outra mais tarde. Ah, sim, espero. O mano mal voltou. Eu tô querendo mesmo é tirar uma painha. Já quer vingança, assim? Vai te lascar. Vocês sabem como eles chamam essas tempestades no norte da África? Como? Rabo. Nur, que palavra massa. Rabugento, né? Eita, ficou sozinha agora. Tatorra, o que foi isso? O quê? É, brida, brida. É, os rabub. É. Isso. Ah, já tinha falado? Tem gosto de octano. Isso é horrível. Engraçado. O quê? O que foi? É raro eu dormir debaixo de um teto. E mesmo assim, é a segunda vez contigo. É. É. Quando nós tá na estrada, entra dia e sai noite. A bunda da gente quase cola no banco. Nós esquece como é. E você, acha assim melhor? Não. Só diferente. É, uai. Aqui hoje tá um hotelzinho, tá não? Hum. Aconchegante, com cervejinha. Quente. Só tá faltando recepcionista mal educado. Hum. Satisfeita com os serviços, senhora? Hum. Hum. Se melhorar, estraga. Senhora, pra seu maior conforto, seria melhor tirar os sapatos. Ó a ideinha furada. Se suar feito uma vaca, vai baixar a vigilância sanitária. É. É. Depois de um dia tão agitado, a senhora merece relaxar. Ah. E no que você tá pensando? Hum. Vou... Vai. Vou arriscar. Vou arriscar. Você sabe o que é. É. Ah. Não. Não tá bom assim. Ah. Não. Vacilei. Vou me estragar. Ah. Pô. Foi mal. Eu não sei no que eu tava pensando. Ah, deixa de bobiça. Não deixa isso te preocupar. Beleza? Bobiça. Então, amigos, né? Vê que bom que você veio. De verdade. Obrigada. Fui muito. Eu tinha que ter escolhido a outra, né? Que aí, tipo, ele ia só trocando uma ideia a primeira. Não. O vento diminuiu. O vento diminuiu. Não posso falar pelos Habub, mas... Ah, eu não consigo pregar o Zóio quando passa um Chinook. Ah, eu sou crinando pela planície. Não preguei o Zóio. Tá bom. Fui muito acelerado. Tá bom. Quem sabe da próxima vez a gente faz uma missão aí. Dá uma melhorada, né? Em nome da equipe do Motel Califórnia Independente. Desejo-lhes bons sonhos. Que idiota, velho. Que idiota. Alô, que idiota aí? Da próxima vez, da próxima missão, a gente tenta com mais cautela, com mais cuidado. Que aí acho que acontece. Cadê ela? Sempre ela acorda assim, mano. Caramba, da outra vez foi a mesma coisa. Larga aqui, ó. Ela não tá aqui, ó. Olha lá. Tá lá no sofá. E outro mano, será que tá aí dentro? Desligar, que eu não sei por que esse rádio tá ligado. Vixe, mano. Cadê o cara? Não quero nem olhar no espelho, não quero nada. Vamos lá. Tá. Lasqueira. Dormir. Bom trabalho, velho. A moda é antiga. Mais ou menos. Nossa. Minhas costas estão dormentes. Vou pro meio de cânico assim que chegar na cidade. Tem umas molas fora do lugar. Eu dormi que nem um pussarim. Você tem um ombro bom de apoiar. Ah, não dormiu no ombro. Não queria não, mas tá na hora de eu puxar minhas carroças. Você deveria ficar. Eles precisam de você. Tu precisa ficar. E acho que tu sabe disso. Nenhum deles vai admitir isso. Mas eles precisam de você. Precisam sim. Opa. Ontem à noite, quando nós estávamos falando com o Saúl. Obrigada por ficar do meu lado. Mas tem uma coisa. Ok. Os espectro, a invasão. É o começo de uns negócios e nós vamos ter que nos preparar. Tá. O Saúl vai ajeitar tudo no campamento. Já eu. Você o quê? Os Raffin quer descobrir nossas rotas, né? Então é a vez dos Aldecaldo. Temos que preparar o terreno. Tá. Mais uma coisa. Seu pagamento. Cuida bem dele. Mais uma moto. Você não viu tão bem. O quê? Você vai me dar o... Ah, o fuzil aí, cara. Eu pensei que era a moto ou o fuzil aqui. Você é louco, velho. Ele tá em boas mãos, Panã. Deixa comigo. Tô sabendo. Opa. Obrigada. Mais uma vez. Tá bom. Espera. Sobre ontem à noite. Deixa quieto. Não precisa falar, não. É que eu não sou assim. E como você é? Sou mais... Assim. Eita! Eita! Se cuida direitinho. Tu também, Panã. E lembra. Tô te devendo. É. É. Então aí, beleza. Sentiu um gole de esperança. Em outras circunstâncias, eu diria, monta o alazão e vai com ela. Mas no aqui e agora, pensa bem. Tá. É difícil ficar com uma garota assim. É verdade. Tô só esperando eles darem aquela parada pra te esperar. O que que deu em você? Sei lá. Uma lembrança. Não sei. Enfim. Tá meio doido, né? Tá bom. Vamos voltar pra cidade ver. Eu já tive a minha cota de sertão. Já teve a cota de sertão. Tá. Ó. Eu acho que antes da gente voltar pra cidade. Só pra gente encerrar esse vídeo aqui. E em bom sucesso. Tudo certinho. Vamos dar uma equipada no nosso personagem. Vamos melhorar. Eu acho que deve ter algum medicânico aqui por perto. Cartas de tarô. Vamos dar uma olhada nas armas. Comprar um veículo eu não quero. Maropa também não. Tem 10 mil ali. Dá pra comprar algumas coisas interessantes. Onde tem uma loja de medicânico. Vamos ver. Tem medicânico aqui por perto. Nossa. Vamos nessa mulher aqui. Quem sabe não tem alguma coisa lá. Peguei essa motinha aqui mesmo. Não dava pra falar com o mano ali não? Com o Saul? Pera aí. Não sei, né? Caramba, essa mota aqui ela é grandona, hein? Deixa eu ver se dá pra falar com o Saul. Antes de voltar pras missões principais, né? Como você tá se sentindo? Oi, tá com dor no peito, cara? Livre. Não há sensação melhor. Tu se resolveu com a Panam? Foi uma briga de calo, isso sim. Esses bagulhos são difíceis de resolver, ainda mais de superar. Verdade. Mas eu tô otimista. O coração dela parece estar no lugar certo. Verdade, que bom. Acho que vou embora. É, nós também. Beleza. Aqui que o radiador der uma espairada. Valeu demais, vi. O que você fez por mim, nunca vou esquecer. Boa. É. Valeu, Saul. Tamo junto. Às vezes dá pra mexer no radiador aqui pra te ajudar. Não dá, né? Então vamos embora. Eita. Caraca, velho. Vocês viram? O que aconteceu com a moto? Mais um. Uma missão concluída. Essa daqui foi legal, hein? E essa daqui foi top. Pegar um pouquinho mais de confiança aí com a Panam. Então, nas próximas que a gente voltar aí com ela, pode ser que tudo dê certo, né? Tudo dê aquela... Aí, tá lá, asqueira. Tudo dê aquela melhorada. Só que o Johnny já avisou, ó. Meio arriscado, porque... Mano, ela é muito... É muito explosiva, né, cara? Além de ela ser muito explosiva, ela é meio doida da cabeça. Assalto e progresso. Ah, é bom a gente pegar um aqui. E é bom que a gente já... Deixa eu equipar aqui meu fuzil. Opa, peraí. É esse aqui que é o dela, é? Deixa eu colocar o outro aqui. Outro diamante que eu tenho pra vender aí. Qual que é o que eu tava usando? É esse aqui, ó. Nossa, o dano tá mó pouco, né? Esse aqui tá bem mais alto, ó. Usei esse aqui, mano. Não dá pra colocar nada. Só tem uma modificação. Bora. Resolver esse assalto aqui. Eita. Só um tiro já foi de base, hein? Um tiro só assim? Ah, não. Um tiro só assim é osso, hein? Um tiro só assim é osso. Um tiro só assim é osso. Ela dá bastante dano, mas, mano... Ainda mais ruim desse jeito que eu tô aqui. Ainda mais ruim desse jeito. Precisa achar um fuzil de assalto bom, mano. Fez um tiro só, mano. Veja osso. Veja osso. Sai daí. Isso garoto Isso garoto Acabou? Acabou com toda a treta Opa De nada Tem alguma coisa pra pegar aqui? Não Tá, e tem coisa pra vender ali Tem a máquina de vender coisas Vamos aproveitar e vender Porque aí eu já fico leve Pras próximas 128 Olha isso aqui Eu gostei daquele fuzil O único problema O que eu tô usando O único problema É que ele O tiro dele Não é contínuo Assim, é um só Deixa essa arma aqui Pode ser que eu tento melhorar ela Precisa achar um fuzil bom aí Não vai ter jeito A gente precisa De assalto, sabe? Fuzil de assalto de potência Não dá muito dano Esse aqui é o meu principal Submetralhador inteligente E tem que assim E é claro, tem que dar muito dano E tem que dar muito dano Esse revolver também Esse revolver aqui Ele também só é bonito Porque dano Mesmo Dá nada Ó, aquela katana ali Dá 74 de dano Nossa Então vamos deixar ela Nossa, a katana dá bastante, cara Ó, 74 Esse aqui 45 E esse aqui Não Vou equipar com aquela outra ali Ah, eu vendi uma roupa do espaço ali Mas deixa eu ver Vou pegar essa aqui de novo Porque acho que essa daí A gente pode usar depois Ó Já era Peguei meu dinheirinho Que eu precisava, hein Agora deixa eu só equipar Com essa katana aqui, ó Isso aqui E aí, garoto Melhor E as armas a gente vai vendo, né Porque Felizmente Por enquanto Vai ficar com essa Só que é melhor A quantidade de tiro Ela dá menos dano Só que ela atira bastante Então Tá de boa Bora pro medicânico Esse carro, né Esse carro vai Verículo armado Gostei Bora Caramba Gostei desse carro, mano Liberou uma outra missão aí Número desconhecido Vamos encontrar Um motel O que é isso? Ixi, deixa eu ver Até ver essa mensagem aí Pera aí Deixa eu ver Quem é? Quarto Quarto Duzentos e dez Número desconhecido Vamos chamar Não vai entender, né Estranho, hein Será que é a Panam? Estranhíssimo 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 Que essa pessoa Opa De sair daqui à direita Quem é essa pessoa? Vamos encontrar Quatro Duzentos e dez Que isso? É assim, é? É fácil assim agora? Não troco uma ideia Nada Sei não, hein Boa Chegando aqui no mecânico Gostei desse carrinho, hein Gostei dele Aqui Eita Olha, esse mecânico Essa mulher Parece mais Organizado, né Os outros Era tipo Uns lugares Tudo zoado Será que é mais caro Aqui? As coisas Estava pensando Em comprar uns Cromos novos Me avisa Quando terminar De pensar Já pensei, filha Ah, ó Dá pra melhorar Várias coisas aqui, hein Várias coisas Sistema nervoso A gente pode colocar Acelerador simpático Desacelera o tempo Em quarenta por cento Por três segundos Interessante, hein Eu vou pegar esse Aí, garota E agora Esse aqui O que? Desacelera o tempo Nossa, mais um Desacelerador do tempo Será que eu posso pegar? Aí, garota Agora sim, hein Nossa Ficou muito bom ali Muito bom Um sistema Circulatório Vamos comprar Só isso aqui Será que dá? É igual o outro, né? É igual o outro Vacilei Tudo bem É, vamos Tentar dar uma Upada aqui No olho Aqui, ó Opa, tem outro olho Infinidade moral Multiplica o dano Tirando a cabeça Menos trinta por cento De velocidade De detecção De câmera Zoom Seis por cento Vamos comprar ele, vai Boa Dá pra dar uma Upada também Boa, garota Deixar tudo Upada Deixar tudo Upada e tudo Boa Opa Olha aí Dinheiro é pra isso Dinheiro é pra gastar Melhoria da mão também Dinheiro é pra deixar Nosso personagem bom Acho que já dá pra usar Uma melhoria ali, né? Acho que eu tava Meio vacilando Ah, já vamos deixar Pro último já Se eu posso melhorar Por que não, né? Volta de melhoria Exponível em cada item Cê é louco? Muita coisa Boa, garota Nossa, muita coisa Gastei um dinheirinho Aqui, viu? Ainda tem 22 mil Ali Boa Só que acho que O que tá acabando Ali agora É as baterias Pra dar mais Uma Upada O que mais Eu preciso evoluir Aqui O corpo Duro na queda 1% de taxa De revitalização Vício endorfina Melhorar tudo Mano É muita coisa Pra melhorar Nesse jogo Aqui, tá? É muita 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 coisa Dá pra criar Essas coisinhas Não Aqui, ó Essas pilhas Isso daqui Que a gente usa Pra Pra melhorar Os Os itens Aqui O que mais? Vai nada, né? Tá ótimo Upado Muito bom E é o que a gente vai testar No próximo vídeo Vamos ver se nosso personagem Ficou bom E top Mesmo Certo? A aparência Eu não quero mudar Vou deixar pra depois Gente Por enquanto é só isso Cerrar o vídeo por aqui Muito obrigado Pelo carinho e atenção De todos vocês Um beijo no coração E valeu Até a próxima Tchau Vamos lá.